Toda vez que eu bebo eu choro, eu choro mesmo E a culpa é sua, e a culpa é sua Toda vez que eu bebo eu choro, eu choro mesmo Não é mentira, e a culpa é sua Eu pensei que esse sentimento estava controlado Que o nosso amor já tinha acabado Me enganei, bastou o primeiro gole pra me machucar Achei que era sonho, mas tava acordada Quanto mais eu tento te esquecer É aí que eu quero você pra mim A saudade não mata mais dó Essa dor que o tempo conjoi O nome dela é sua ofícia Toda vez que eu bebo eu choro, eu choro mesmo E a culpa é sua E a culpa é sua Toda vez que eu bebo eu choro, eu choro mesmo Não é mentira E a culpa é sua Assim meu coração não aguenta não, filho Isso é menina roxadeira Eu pensei Que esse sentimento estava controlado Que o nosso amor já tinha acabado Nem enganei Bastou o primeiro gole pra me machucar Achei que era sonho, mas tava acordada Quanto mais eu tento te esquecer É aí que eu quero você Pra mim A saudade não mata mais dó E essa dor que o tempo conjoi O nome dela é sua ofícia Toda vez que eu bebo eu choro, eu choro mesmo E a culpa é sua E a culpa é sua Toda vez que eu bebo eu choro, eu choro mesmo Não é mentira E a culpa é sua E a culpa é sua Toda vez que eu bebo eu choro, eu choro mesmo E a culpa é sua E a culpa é sua Toda vez que eu bebo eu choro, eu choro mesmo Não é mentira E a culpa é sua E a culpa é sua E a culpa é sua